Olha isso daqui, ó companheiro Olha a pata, traz, traz Ele se encontra num estado muito crítico, velho E a gente não tem ninguém pra ajudar Se souber de alguma coisa, entre em contato, por favor Oh, vai lá, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai